Você lembra daquela história daquelas duas mulheres que virou, não é? Uma pandemia no mundo, no Brasil todo. Viralizou. Hein? Viralizou. Viralizou, né? Viralizou no Brasil com mais de quase, quantos anos já em quando? Quase 250 mil pessoas já viram essas meninas no Brasil, na internet. Daquelas duas meninas que se brigaram, né? Que era valente, que era peste. Eu pego ela, não sei o quê, mulher de malandro, não sei o quê. Você lembra dessa história? Pois nós fomos atrás dela porque viralizou. O vídeo dela virou um sucesso. Todo mundo gostou. Daquela maneira, né? Arrogante dela, de mulher brava. A Bárbara e a Leninha. Você lembra dela? Eu mandei mais contos juntamente com a minha produção e atrás dela. Para saber falar do desfecho que ela viralizou uma matéria no Brasil e afora até do Brasil. Ela já está quase chegando a 300 mil visualizações. Quer dizer, eles vão falar com ela e vamos ajudá-lo também, porque ela está passando, está numa privacidade, né? Ela está precisando também de uma ajuda. Você lembra daquela matéria onde envolveu duas mulheres que brigaram por causa de um homem? Tudo ocorreu aqui no bairro de Santa Maria, zona sul de Aracaju. E o caso foi parar na central de flagrantes. Vamos mostrar agora o primeiro momento que chega às duas. Acompanhe um pouco mais dessa história, a chegada delas na central de flagrantes. Policiais, quais as informações aí dessa ocorrência? São duas anjinhas aqui que se degladearam. Obrigado. Uma esfaqueou a outra ontem e a outra esfaqueou a outra hoje. Bora gravar. Não quero falar nada não, só vou matar ela. Não diga isso não, não faça isso não. Não, não tenho nada a falar não. Você quer matar ela, não faça isso não. Ela foi na minha casa querer me esfaquear. Por quê? Viu? Porque ele não quis mais ela, entendeu? Ele não quis fazer estar comigo. E aí? Ela veio para me esfaquear e o policial disse que não era para ir na casa de ninguém, para esfaquear ninguém. Como é o seu nome? Então, mas no seu c***, meu irmão. Como é o seu nome? Bárbara Eva Silva Santos. Mas você vai fazer as pazes? Vou fazer as pazes, eu vou matar ela. Não é uma pessoa, Raminão. Tá aí. E ela pegou o pai do meu filho e querendo me esfaquear hoje. Então nós as duas vai cair juntas dentro do presídio, vou mostrar para ela que eu quis ver aqui tudo o que ela fez. Uma mulher aqui, é para outra. Eu vou mostrar só para ela. Essas duas mulheres foram ouvidas pelo delegado e passaram pelo processo judicial. Bárbara e Leninha, como é conhecida carinhosamente. As duas, depois dessa confusão, estouraram nas redes sociais. Um destaque total pela matéria e pela discussão das duas. Por causa de quem? De um Dom Juan, um bonitão. Bárbara, mora aqui nesta rua, aqui próximo. E Leninha, a de preto, que estava grávida, mora também bem próximo daqui. Pode te perguntar, eu queria ver se fazia uma matéria especial com vocês duas. Não, comigo mesmo não. Se ela vier de lá para cá, eu meto lá perto dela. Ela nem vem para o lado de cá. Ela tem que ficar para lá mesmo. Ela procura o dela e eu procuro o meu. E a confusão toda foi porque o namorado, né? O marido dela. Que antes era meu marido, aí ficou com ela e pronto, já era. Decidiu ficar com ela, foi? Foi. Mas você estava com ele, né, na época? Foi, moço. Vixe, ele, né? Ela vai chegar já aí, aí você conversa com a Helena. Agora vamos conhecer Leninha. Ela é Nisse Santos Almeida. 20 anos, vai completar 21, mas está estourada nas redes sociais. O detalhe, na época, no dia 20 de novembro de 2019, ela estava grávida. E eu sou a esposa dele, estou grávida há de quatro meses. Ela vai contar um pouco dessa história e como ficou a situação entre ela e Bárbara, que você acompanhou há poucos instantes. E o que disseram aí das redes sociais, você estourada? É assim, muita gente, algumas me criticam, algumas elogiam. Muita gente falando comigo, ah, sou sua fã, gostei de você, como você está. Assim, várias pessoas me seguiam, fiz um Instagram, bombou também, em menos de 15 dias, eu acho que bateu uns 10 mil no Instagram. E estou bem, graças a Deus, né? E o bebê? Minha bebê também está bem, né? É um menino ou menina? É menina. Quantos meses? Está com dois meses e dez dias. É uma princesa linda. E aquela história, aquela confusão entre você e a Bárbara, o que foi ali exatamente? Ah, sim, foi um caso assim. Ela era muito uma conhecida minha, andava comigo em todos os lugares, comia no mesmo prato que eu, né? E findou que ela, se afastamos um pouco, passou um tempo, ela conheceu o meu esposo, chegou, conheceu ele, sabia que ele era meu esposo, mas ele não sabia que ela era minha amiga. E nisso daí ela foi e ficou com ele, né? Porque mulher que não preste a si mesmo, né? Gosta de destruir o lado dos outros. Achou a coitada que ela ia conseguir o meu relacionamento, ela conseguiu uma noite e nada mais como apenas qualquer uma que não se valoriza. E nisso aí, aconteceu o que aconteceu, meu marido não ficou com ela, está comigo até hoje e ela está aí, né? Nas mãos de outra pessoa. No dia da reportagem, na central de flagrantes, chegou a conceituá-la como ursa. O que é ursa? Ursa é uma mulher que ela entra na sua casa, que ela come com seu esposo, que ela destrói seu lar, dá uma de sua amiga, veste sua roupa, calça seu chinelo e depois está comendo com seu marido. Essa é a famosa ursa. Uma história que chegou para a gente é que a Bárbara Eva está gestante e do seu atual companheiro. É verdade? Assim, na minha conclusão, para mim não é. Porque ela não só comeu com o meu marido, ela comeu com vários outros, entendeu? Aí, quando nascer, nós ia fazer um exame de DNA, né? Vê do qual um deles que foi, que ela comeu, né? Para poder saber, né? Porque o caso é sério, né? Na época você ficou na bronca com ele, você chegou a xingar, dizer que não queria. Falei com ele coisas, disse que ele era ladrão de ônibus, mas gente, meu marido não é ladrão de ônibus. Eu falei isso porque na hora da raiva, uma mulher que se sente traída, ela vai longe, ela executa, ela fala tanta da coisa. Não pensei muito bem, mas eu não ia deixar o meu marido, que me valoriza, que cuida de mim, que está cuidando da filha dele hoje, que está botando, o sustento é pouco, mas está botando ele em casa, não está deixando nós passar fome. Para poder dar ele para uma qualquer, né? E sobre, para finalizar, minha questão de Bárbara e você, a paz, bandeira da paz? Assim, né? Eu não vou sujar minhas mãos com pouca merda, né? Porque meu marido está comigo, minha família está comigo, infeliz está ela, que queria invadir meu lar e não conseguiu. Ah, eu posso mandar um recadinho para as meninas? Pode. Meninas, para vocês que, assim, que tem o seu relacionamento, tem o seu lar com o seu esposo, não deixe essas meninas que, ah, eu sou sua amiga fiel, tanto tempo, eu gosto de você, amiga, amiga para lá, amiga me empresta roupa, amiga me empresta isso, me empresta aquilo. Depois vocês mesmos vão quebrar a sua própria cara, porque vocês confiam, vocês dão a mão, dão o pé, e depois elas estão lá deitadas com o seu esposo, comem que vocês nem sonham, aí riem para você como uma simples moça, botam coisa na cabeça de vocês, vocês podem ter o hálito da Barbie, o corpo siliconado, bundinha dura, peitinho durinho, mas seu marido sempre vai trair, porque essa é a meta do homem, o homem não presta, entendeu? Então, eu vou dar um conselho para vocês, se amem mais, e para vocês que dizem que eu não me amo, eu tenho amor próprio, eu só não vou deixar de edificar a minha casa, deixar meu marido para qualquer um, gente. Valorize mais vocês mesmos, e não confie em amiga não, não tem amiga dentro de casa não, Amiga, suas próprias filhas, sua mãe, seu pai, acabou o pessoal, e o menino. Então o nome completo é? Dele? Seu? Ah, meu, Helenice Santos Almeida. Conhecida como o que agora, carinhosamente? Como Leninha, a blogueirinha. E quando o fato acontece, a notícia aparece. Com a imagem de Kessler Fonseca, apoio de Cristiano Souza, direto aqui do bairro Santa Maria, zona sul de Aracaju, repórter Marcos Couto. É blogueira, como é, mãe? Blogueirinha, não é? Você viu o conselho que eu dei para vocês mulheres? Não lemos, mas é para a sua casa. Porque o macho está lá, olha aí. Hein? O conselho dela. Essas meninas fizeram um sucesso. Quando botaram esses 116 mil, já está aí mais de 200 mil atualizados. Mais de 200 mil. Então, está aí, não é? O conselho. Agora eu queria saber dela. Ela falou uma palavra lá, que eu fiquei, o que é ursa? O que é que significa ursa? Você tem a resposta aí, Valentim? Mas, Marcos, o que é ursa? O que é ursa? O que ela fala em ursa? O que é? Mostra aí, vá. Ursa é uma mulher que ela entra na sua casa, que ela come com seu esposo, que ela destrói seu lar, dá uma de sua amiga, veste sua roupa, calça seu chinelo e depois está comendo com seu marido. Essa é a famosa ursa. Está aí, não é? A ursa. Então, cuidado com a ursa na sua casa. E agora ela vai dar outro conselho para vocês, mulheres que estão nos assistindo agora. Cuidado. Veja o conselho dela. Meninas, para vocês que, assim, que têm o seu relacionamento, têm o seu lar com o seu esposo, não deixe essas meninas que, ah, eu sou sua amiga fiel, tanto tempo, eu gosto de você, amiga, amiga para lá, amiga me empresta roupa, amiga me empresta isso, me empresta aquilo. Depois vocês mesmos vão quebrar a sua própria cara, porque vocês confiam, vocês dão a mão, dão o pé e depois elas estão lá deitadas com o seu esposo. Come que vocês nem sonham, aí rir para você como uma simples moça, botam coisa na cabeça de vocês. Vocês podem ter o hálito da Barbie, o corpo siliconado, bundinha dura, petinho durinho, mas seu marido sempre vai trair, porque essa é a meta do homem, o homem não presta, entendeu? Então, eu vou dar um conselho para vocês, se amem mais e para vocês que dizem que eu não me amo, eu tenho amor próprio, eu só não vou deixar de edificar a minha casa, deixar meu marido para qualquer um, gente. Valorize mais vocês mesmos e não confie em amiga, não, não tem amiga dentro de casa, não, amiga é sua própria filha, sua mãe, seu pai, acabou. Pessoal, eu meninas. O conselho da bloqueira é do amor, não confie em mulher na tua casa, da tua amiga, na tua casa. Até Marcotto ficou meio nervoso, por quê, hein? Hein, Marcotto, tá nervoso, é rapaz? O que é que houve, hein? O que é que houve com você, tá nervoso? Fala aí, vá. Vou refazer, viu? Vai. Sai dela de novo lá. Não é possível, não, você não tá ruim. Eu errei. Oxê, Marcos, tá nervoso, Marcos? Não, você fecha aqui, ela vai mandar um alô. Ah, ah, cuidado com essa comida em casa. Ah, tá nervoso, é? Tá nervoso, é? Ah, tá nervoso, ela mesmo. Tá nervoso, é, Marcos? Rapaz, tá com medo. Você tem alguma amiga que vai na sua casa? Alguma amiga. É, o outro é sem vergonha, essa mulher que manda isso aqui, certo? Não, né? Dominado. É dominado, é que é. Pela vez que eu tava numa festa, num evento, eu tava tomando conta, ele passou com a mulher, a mulher que arrasta ele no braço, não é ele que arrasta a mulher no braço. Eu tô te falando, pô? Exatamente. É o que eu tô te falando? A mulher que arrasta escubidu no braço. Não é escubidu que leva a mulher no braço, é a mulher que leva escubidu no braço. Você não é incapaz de fazer nada. Viu? Vamos trabalhar.